O Ciro, falar um pouquinho disso? Vamos ver... É, ele tá voltando aos poucos. Eu vi o semana passada, acho que tinha uma live que ele ia participar, alguma coisa assim lá. Os ciristas estavam muito preocupados, não é? Tava em Bernardo, onde que tava? Tava em Paris, né? Não tava em Paris mesmo, mas acho que era em algum lugar, em alguma caverna. Ele tava brigando com o irmão pelo PDT, né? Ah, não, então essa briga é importante. Me parece que tem um setor lá que quer embarcar no governo e ele fica segurando lá. E agora é ele e o irmão, né? Ele e o irmão ali, que nem mais com o irmão. Pô, mas nem com o irmão mais esse cara se entende, daí fica difícil também, né? Puta que pariu, né? Ciro tem que botar terapia em dia aí. Ah, puta que pariu, cara. Ele declara guerra ao mundo. Porra, meu. Porra, o irmão, o cara que tem o poder, ele tá sem cargo nenhum, ele tá brigando até com o irmão, cara. Puta que pariu. Então, bora ver ele falar um pouquinho, ó, lembrando que é o Ciro Gomes, mano. Então, ele vai xingar, vai falar mal do PT, vai falar mal do Lula, da NL Franco, do Bolsonaro, de você, vai falar mal de todo mundo. Tá gostando do vídeo? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, e se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. É, vamos lá. Ciro, a mal fadada reforma tributária do Malhadade vai à votação essa semana. O que acha? Malhadade? Olha, o risco... Que a nossa newsletter... Era Malhadade, acho, só que tudo junto. Entendeu? Malhadade. Mal com L, Hadade. Então... Malhadade. Já em julho, depois nós demos sequência, primeiro em julho, a gente avisou que não estava acontecendo reforma tributária nenhuma, e que aquela onda, que a Bolsa subiu, porque a reforma tributária era tudo mentira, tudo enganação, e está todo mundo vendo aí, nós estamos em novembro, e não tem reforma tributária nenhuma. A proposta que está tramitando é apenas um esforço de racionalizar um dos impostos, uma das tributações, que é sobre o consumo. Não há nenhuma providência, de tributação mais progressiva sobre os grandes patrimônios e as rendas, que é o mais grave defeito do modelo tributário brasileiro. Como você tem esse mais grave defeito, que é a regressividade, você cobra mais de quem ganha menos e menos de quem ganha mais, eu dei o exemplo aqui. O IPTU de São Paulo arrecada por mês o que o governo, o quinto governo do PT arrecada por ano de imposto territorial rural, que é o IPTU das propriedades, das fazendas, dos latifúndios, podres de ricos... Está vendo? Isso é um ponto que eu quis falar e ele resumiu bem aqui. Em resumo, a questão da terra, o IPTU que São Paulo paga por mês é maior do que todas as terras do Brasil, principalmente do agro, do grande agro, paga por ano. Isso é foda. Isso é... Não, mas isso a gente tem que concordar. Eu acho assim, até teve agora a questão dos fundos, fundos exclusivos, das offshores. eu acho que eles estão tentando fazer isso por fora, porque se colocar tudo dentro da reforma tributária, e eu sei que ele também está no papel dele, ele não é governo, ele não quer ser governo, ele está no direito dele, eu acho que é bom. Aliás, essa crítica já é melhor que todas as críticas que eu vi do bolsonarismo até agora, né? Então, também é uma oposição bem melhor, né? Mas, assim, isso é verdade, né, cara? A gente tem que... Enquanto você não taxar realmente a propriedade, o patrimônio, sempre você que apenga, né, cara? Porque... É surreal, né, Fernando? Porque se isso está na proposta da reforma tributária, não passa a reforma tributária como um todo, não vai ter a simplificação dos tributos, que a gente está falando que é algo que o Brasil precisa, né? E ainda... A bancada do Boia ainda pressiona o impeachment. Tá ligado? É porque... É, mas então, mas é porque os caras hoje são muito poderosos, né, cara? E também tem uma realidade política aí que a gente também não pode fechar os olhos, né, cara? A gente vai querer... Vai querer taxar patrimônio nesse momento que os caras estão chantageando o governo para ganhar a Caixa Econômica Federal um patrimônio gigantesco do povo brasileiro e conseguiram, aí você vai querer taxar patrimônio e os caras vão enterrar. O Lira não enterra isso aí no mesmo dia. Não nem chega lá e já está enterrado, entendeu? Porque passou no Senado, né? Vamos ver o que eles vão fazer lá na Câmara onde está o pessoal mais maluco e mais radicório de FDV. Ah, já veio da Câmara? Desculpe, então. Ela retorna à Câmara. Ela retorna à Câmara após o plenário caso haja mudança no texto. Tá, então por enquanto do jeito que passou pela CCJ não volta, né, para a Câmara. Acho que não, acho que não. É, acho que não. Eu não li nada com clareza, estava meio confuso. Por aí afora, porque eu nem quero que ninguém cobre nada de pequeno proprietário porque você não tem nenhum sentido cobrar imposto de pequeno e também não arrecada, nem precisa arrecadar nada de pequeno e média propriedade, estou falando de latifúndio. Então você não tem uma iniciativa para mudar isso. Resultado prático, o imposto sobre consumo, que é o mais injusto de todos, que pesa nas costas da população em todos os itens de consumo, vai nascer no Brasil conforme a minha newsletter anunciou, com a maior alíquota do mundo. É isso mesmo, você tem. Primeiro que no mundo só tem o IVA, no Brasil vai nascer dois. Segundo que a soma do IVA no mundo inteiro é 5, 6, 7, 8%, olha lá 10%. Esse IVA que eu falei, que é a unificação dos impostos. É, imposto do IVA. IPI e SS para... Porra, não vou lembrar todos, é muita sigla. Mas vai dividir... IPI, CMS, né? CMS, ISS, deve ser... Sim. São os principais, assim, né? IPIN e COFINS, é isso mesmo, é isso mesmo. IPIN e COFINS. E aí vai... Esses cinco vão virar um único imposto, em teoria, mas é o tal do IVA, né? Mas não é um, é IVA dual. E aí dois desses vão para municípios e estados e três, que são os maiores, vão para o governo federal. Por que tem dois, Claudinho? Você entendeu isso? Por que tem dois? Um é o IVA... É o IVA missão? É, não tem... IVA, o inimigo agora é o IVA 2, o inimigo agora é outro. Então, é para fazer a sugestão de governo federal e estados e municípios. Ah, entendi. Entendi. Porque os caras estavam queixando que os governadores, prefeitos, que iam conceitar tudo no governo federal. Exato, porque se isso fizesse só um e fosse tudo para o governo federal, os estados e municípios iam tomar um rombo enorme. É, é. Isso. No Brasil vai nascer pelo menos com 27,5%. E aí você veja, não sei como é que eles vão fazer, mas a prestação de serviço, que é o tributo que mais cresce a arrecadação, especialmente nas grandes cidades, porque a indústria brasileira está acabando, e quem está segurando a barra são os serviços no Brasil. Pois bem, a tributação sobre os serviços no Brasil, engenheiro, arquiteto, advogado, médico, veterinário, enfim, todos os serviços no Brasil, a maior alíquota, dentista, é 5%. A maior alíquota é 5%. Para ser um IVA, vai ter que unificar em 27,5%, vai subir o imposto, o imposto sobre serviço, de 5% para 27,5%. Aí o relator lá no Senado está dizendo, não, vamos fazer aqui menos e tal, aí vai descer para 17,5%, mas vai subir de 5% para 17%. Ou seja, é um desastre. Por quê? Porque o que tem que ser feito não está sendo feito. qual é? É um IVA cobrado no destino instantaneamente e compensar as perdas dos estados industriais, que são São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, e isso eles evitam. Aí vai nascer um fundo de desenvolvimento regional em que a maior parcela vai para os estados mais ricos. Vão ferrar com as periferias não industrializadas do Brasil, um pouquinho de indústria que tem vai se acabar. Ah, bom, o Ciro também é o problema do apocalipse, principalmente quando ele é oposição. É, eu acho assim, que se ele está na oposição, ele tem que criticar mesmo, é uma crítica sobre essa questão do alíquota, realmente se o profissional liberal subir 12% o imposto que ele paga, o governo Lula deve perder boa parte da classe média. Agora, eu acho que é a reforma possível que se deu para fazer, eu acho que é importante simplificar e, de certa forma, ver se a economia dá uma reagida também, porque o Brasil fica nessa de crescer 1%, 2%, não sei o quê, e eu acho que o Haddad está fazendo o possível. Eu tenho críticas, até vou voltar lá no Felipe Nunes, ele estava falando dessa crítica da esquerda e política econômica, ele falou que é imperceptível isso na pesquisa, ou seja, que é só a gente mesmo ali que está muito ligado no debate, que está criticando o Haddad, a gente critica o Haddad aqui algumas coisas que a gente achava que ele podia avançar mais, mas a gente sabe que a situação também é muito complicada para você conseguir essas coisas que o Ciro está falando. Tudo bem, cara, você quer dar outra vez, no outro lugar do Lula, esse tipo de crítica, tudo, e aí ele foi lá e participou do governo. Isso não deve acontecer agora. Eu, assim, pessoa física, como jornalista, eu acho que o Ciro sempre é uma voz importante para o debate. eu sei que na esquerda há um ódio gigantesco com o Ciro, mas eu acho que é um cara ali que consegue fazer uma... E se a gente tiver uma oposição decente como a do Ciro, eu acho que sempre é importante. Eu não acho que é um grande problema, eu acho que existe uma coisa entre ali o pessoal mais radicalizado do petismo que fica... Eu acho que o nosso foco é ir contra os caras mesmo, os nossos inimigos lá, que são extrema-direita, os caras que estão sabotando o país para fazer continuar a merda que eles estavam fazendo no país. Então, eu acho assim, é uma crítica aqui. Eu respeito o Ciro muito mais do que a maioria da esquerda respeita. Eu acho que ele está falando, eu acho que ele é um cara que entende de economia também, já teve cargos importantes. O problema do Ciro é outro, é um cara um pouco ególatra, é um cara muito difícil de lidar, um pouco arrogante às vezes. Eu acho que... E acabou aí, você vê que ele está... O que aconteceu com ele para um cara que tem todo o capital político dele e sumiu também, sei lá, 10, 11 meses, 10 meses, o cara sumiu, isso não faz sentido. Sei lá, o cara tem problemas pessoais, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu acho que ele quer ser uma voz importante no debate político, inclusive até para... O que a gente estava falando aqui, eu estava até falando com um amigo outro dia, em São Paulo, tem uma candidata como a Tabata, assim, o cara podia ficar ali com a Tabata, fazendo um pouco o cartaz dela, o Alckmin já está proponhando a Tabata, e trabalhando para você ter ali uma terceira via decente, que não seja essa terceira via aí da Globo, que fica insistindo na Tabata, não sei o que, nessas bobagens. Mas aí parece que ele também não desenrola esses problemas dele, fica toda hora isolado, agora está brigando com o irmão, então a carreira do Silo é difícil. É um desperdício, né, cara, para todo o potencial. É, ele já fez muita cagada, né, cara. A quantidade de articulação.